Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Guia da Medicina Equina. O meu nome é Hilary Mappelli e o assunto de hoje é cólica em equinos. Vocês sabem qual a frequência de ocorrência da síndrome cólica em equinos? Ou ainda, sabem quais fatores anatômicos predispõem os equinos à cólica? Ou ainda mais, sabem quais os tipos de cólica existentes? Essas e outras perguntas serão respondidas depois da vinheta. Antes de começarmos o conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo os assuntos que vocês querem ver no quadro. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Entre as causas de cólica em equinos estão altos teores de fibras na dieta, mudanças bruscas na alimentação ou ainda excessos de carboidrato. Além de alimentos estragados, rações em pó e também regime intensivo de estabulação pode ser uma causa para a cólica equina. Para sabermos mais sobre a anatomia do intestino equino e os fatores predisponentes da cólica em equinos, vamos até o Laboratório de Anatomia Veterinária do Complexo de Clínicas Veterinárias do Nilafras. O complexo está localizado no bairro Lagoa Limpa, no município de Lafras. A síndrome de cólica é uma afecção muito comum em equinos e é uma das principais causas de estresse e gastos de propriedades. Os episódios de cólica normalmente têm melhora para o tratamento clínico, porém, de 7 a 10 pessoas buscadas necessitam de intervenção cirúrgica ou serão fatais. Nesse vídeo, focaremos nas cólicas com origem intestinal. Agora, nós vamos falar sobre a anatomia do intestino equino. Esse aqui é o duodeno do animal, a parte do intestino que se liga no estômago. O equino possui um intestino delgado muito longo. A maior parte dele é o jejum. Depois do jejum, nós temos o hílio. O hílio se liga ao seco na junção hílio-secal. O hílio é a última parte do intestino delgado do animal. O seco é dividido em base, o antímero direito, corpo, que se dirige ventralmente, e ápice, que se dirige cranialmente. O seco possui tênias que limitam a dilatação do mesmo. Essas tênias, por sua vez, geram as sacolações, chamadas de austros. Esses austros também acontecem no cólon ventral, pois também há a presença de tênias que causam essas sacolações. Saindo do seco, nós temos o cólon ventral direito, dobrando, então, na flexura external e chegando ao cólon ventral esquerdo. Aqui, o intestino faz uma curva. Depois, a gente tem a flexura pélvica, que vai, então, para o cólon dorsal esquerdo. O cólon dorsal esquerdo, por sua vez, é mais lisinho e sem tênias. Depois, vamos para a flexura diafragmática, que tem esse nome por estar perto do diafragma. Entrando, então, no cólon dorsal direito, que é bem mais dilatado e também possui tênias e também austros. Não tanto quanto no cólon ventral, mas também possui. Depois, entramos no cólon transverso. O cólon transverso possui um intenso estreitamento em comparação com o cólon dorsal direito. Depois do cólon transverso, temos o cólon menor, que se dirigirá até o reto. Quanto aos fatores que predispõem o equino acólico? Como primeiro, nós temos a angulação que o esôfago entra no estômago. Além também, dá cifras no cárdia que impossibilitam o vômito desse animal. Além disso, a flexura pélvica e o cólon transverso são dois pontos de estreitamento intenso do intestino equino, favorecendo compactações e predispondo o cavalo à cólica. Os equinos são animais monogástricos e erguidos. Por conta disso, a fermentação do alimento não acontece no estômago, mas sim no cérebro. Portanto, quando essas bactérias estão em processo de fermentação, elas liberam muitos gases. Gases estes que são utilizados no fígado para fornecimento de energia. São chamados ácidos graxos voláteis. As tênis limitam a dilatação do intestino e podem causar dor em casos em que o intestino esteja repleto de gás. Sabe-se que a cólica causa intensa dor abdominal, impondo ao animal muito sofrimento. E pode causar mudança comportamental no mesmo. E pode ser agravada se não tratada da forma correta. As cólicas podem ter comprometimento vascular ou não. E também podem ser classificadas em congênitas, metabólicas, tóxicas, infecciosas ou neoplásticas. Quanto à sua duração, elas podem ser agudas, crônicas ou recorrentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre um tipo de cólica, que é a cólica por compactação. Ocorre, então, uma obstrução luminal por ingesta desidratada. E, normalmente, não estão associadas à necrose ou isquemia. Alterações de manejo e dieta, alterações de motilidade do trato gastrointestinal, além de forragem com alto teor de lignina, e também acesso restrito à água fresca, podem ser alguns dos fatores predisponentes à cólica por compactação nos equinos. As compactações podem ser organizadas ou não organizadas. As compactações organizadas são causadas por plásticos ou enteróitos. Já as não organizadas são causadas por areia, ingesta ou cascalho. Geralmente, a resposta ao tratamento em uma obstrução organizada é rara. Já em obstruções não organizadas, tem uma boa resposta a esse tratamento. Algumas enfermidades que aumentam a absorção de fluido ou que inibem a secreção de fluido para o lúmen intestinal podem causar as compactações. Clinicamente, o seco compactado é identificado na palpação retal por uma massa firme na região dorsal e ventral do quadrante direito do animal. Ainda sobre compactação secal, é o único tipo de compactação na qual a produção fecal é contínua. O veterinário não deve assumir que a passagem de conteúdo fecal indica resolução do problema. Os sinais clínicos são similares às compactações de cólon maior, exceto quando há distensão abdominal direita. Essas compactações ocorrem normalmente na flexura pélvica, na transição entre o cólon dorsal direito e o cólon transverso, e também no cólon menor do animal. Na flexura pélvica, as compactações são identificadas através da palpação transretal por uma massa firme localizada no quadrante ventral esquerdo do abdômen caudal. Equínos com compactação nesta região podem desenvolver timpanismo secal secundário, distensão abdominal e sinais mais graves de dor abdominal. No caso de timpanismo secal, pode ser feito tiflocentese. Além disso, redução da produção fecal, fezes ressecadas e cobertas por muco e diminuição da ingestão de alimento são reconhecidos como sinais comuns das compactações de cólon maior. O aumento das concentrações de proteína no fluido peritonial é notável, porque com o tempo a distensão e a compactação culminam em extravasamento de proteína para o endotelio vascular, atingindo, então, o fluido peritonial. Quando há aumento do número de neutrófilo ou quando o fluido se torna serossanguinolento, deve haver intervenção cirúrgica. A compactação também pode ocorrer no cólon menor e o diagnóstico é através de palpação transretal e é identificada da compactação de cólon maior pela sua espessura. O acúmulo com mais de 30 cm de comprimento deve ser considerado compactação. O tratamento clínico inicial tem tido sucesso, mas se as compactações forem muito extensas, vão necessitar, então, de intervenção cirúrgica. A dor é normalmente moderada e frequentemente intermitente. E os sinais incluem olhar para o flanco, cavar, deitar e rolar. A frequência cardíaca pode estar levemente aumentada, de 40 a 60 bpm, estando relacionada à hipovolemia e grau de dor. A auscutação abdominal revela a diminuição dos sons intestinais e a motilidade progressiva quase sempre está ausente. A compactação fecal será reduzida e as fezes, então, serão duras, ressecadas e cobertas de muco. E o diagnóstico final é geralmente identificado por palpação transretal. A radiografia abdominal pode ser usada para confirmar a compactação de intestino grosso em pequenos pôneis, equinos em miniatura e potros. O objetivo do tratamento é lubrificar e umidificar aquela massa para que o próprio intestino possa movimentá-la e diminui-la de tamanho. Dessa forma, ela será removida pela própria motilidade gastrointestinal. O óleo mineral é comumente utilizado no tratamento das compactações. Esse óleo tem a capacidade de amolecer essa massa compacta, que será retirada pela motilidade gastrointestinal normal. Ele é, normalmente, não absorvido e não tóxico. E isso quando utilizado nas doses corretas adotadas pelo médico veterinário. Vamos falar um pouco agora sobre um outro tipo de cólica, que é a cólica por torção. A cólica por torção é caracterizada pela posição anormal do intestino no abdômen. A torção, ou vôvulo, é quando acontece uma rotação do intestino ao redor dele mesmo. E é mais comum no intestino delgado. A razão de muitos deslocamentos do intestino permanece incerta, mas normalmente está relacionada a anomalias congênitas. O vôvulo no intestino consiste em torcê-lo em redor do seu mesentério. As torções por estrangulação no cérebro, normalmente, acontecem em conjunto com o colo. Mas o seco também pode sofrer torções sobre si mesmo, ainda que esses casos sejam raros. O que acontece com maior frequência são torções secocólicas, quando o seco penetra o colo. E muitas vezes, essas estrangulações são fatais. Apesar de não terem uma razão específica, os movimentos anormais do colo são normalmente causados por excesso de gás, pelos gases graxos voláteis. Desta forma, esse deslocamento está associado a dietas altamente fermentáveis e está também associado a casos de pós-parto, sendo mais comum em éguas de 7 a 8 anos ou em éguas com 3 meses após o parto. O colo menor raramente se lesiona por torções ou estrangulações. Um fator que também pode levar à torção de colo é uma lesão na parede do intestino, desencadeando assim uma hemorragia, levando então à estrangulação ou torção do mesmo. Mas também pode acontecer sem motivos aparentes. O primeiro sinal clínico é a inquietação, agravada pelas intensas crises e dores abdominais. Quando isso acontece, os cavalos passam a raspar o chão em excesso, além de olhar para o flanco, deitar de costas com o intuito de aliviar a dor, além de urinarem mais vezes. Ademais, passam a adotar a posição de cavalete, podendo indicar uma sobrecarga do colo. Já em casos de animais castrados, eles passam a expor o pênis sem urinar. Vão urinar mais vezes, mas em poucas quantidades, tendo o hábito de bater continuamente na água sem bebê-la. Para avaliar esse tipo de cólica, é necessário que o diagnóstico seja feito o quanto antes, para entrar com o tratamento e ter mais sucesso. Uma boa avaliação clínica ajuda no caminho a ser tomado pelo médico veterinário responsável pelo caso, sendo esse caminho cirúrgico ou clínico. Nos casos de cólica cirúrgica, quanto antes o paciente for encaminhado para a cirurgia, maiores são as suas chances de recuperação. Uma das formas de prevenir a cólica é manter um manejo alimentar adequado para aquele animal. Sempre lembrando de fornecer alimento em condições adequadas. Menos concentração de concentrado, para que o equino possa digerir bem aquela dieta. Além disso, alia-se também a tratamentos da dentição do animal. Então é isso pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar aqui embaixo os assuntos que vocês querem ver no quadro. Muito obrigada e até o próximo vídeo do quadro Guia da Medicina Equina.